Esse é o puro-sangue lusitano, um dos cavalos de célula mais antigos do mundo. O puro-sangue lusitano se originou dos cavalos da Península Ibérica do período Paleolítico, domesticados a partir do segundo milênio a.C. esses animais passaram a ser cruzados com os cavalos bérberes que chegaram à região do norte da África. Apesar de os primeiros animais terem chegado ao Brasil por volta de 1540, a criação nacional melhorou muito com a vinda da corte real para o Brasil, no início do século XIX, quando D. João VI trouxe diversos animais e alguns deles eram lusitanos, criados pelo rei, então chamados de alter real. Após a independência do Brasil, a raça foi praticamente extinta, sobrevivendo... ...